Dia do Nascimento 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 Ela dá saudade de cantar É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Chama meu batera Ela tem namorado Daquele jeitão papai Mas só quer tá aqui do meu lado Fala meu amigo Bismarck O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Arraba o estresse Comigo ela esquece Imagina Quem soubesse Chama! Que sou eu que tô tirando Teu estresse Mas imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei Do seu cangote Bora meu vinho Meu vinho Falouzão pra minha terrinha Vila de fato Extremo Falouzão pro pessoal de Santa Maria Cornelinho É a do Vila de fato Sério강 Não tem Não tem Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha, quer lá, vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Mas imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Mas imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Chama o papai! Aqui é o jeitão! Essa é a banda! Olha o piseiro, piseiro do papai Esse é o cliquinho da sanfona E a tiana na cimenta Melhor de quem comenda Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem O meu cheiro, o meu cheiro, o meu rosto Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Chama! Ele não tem Ele não tem O meu rosto, o meu cheiro, o meu gosto Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem me ver É o Jossélio na batera, papai Na actual bag E é o Cleitinho da sanfunda Chama que é papai Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem O meu jeito, o meu cheiro, o meu rosto Meu amor safado, suado e gostoso Não tem não, papai Ele não tem Ele não tem O meu jeito, o meu cheiro, o meu gosto Meu amor safado, suado e gostoso Tem não, tem não Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu jeito, o meu cheiro, o meu gosto Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Isso é fake na hora, minha, igual caldo de cana E é o Cleitinho da sanfunda Diferentos, igual Diferentos, igual Para o nosso encontro A meia-noite Tô aí em ponto Esperando pra gente se amar E olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Que depois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu atiçado Se me der vontade Se sentir saudado Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É desse jeito, papai Isso é o Cleitinho da sanfunda Ao vivo, menino Você deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Eu sei que você tá Te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Ou na sua cama A gente faz amor 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 Que foi feita E foi feita Não é pra quem quer não Obrigado minha filha Clarinha Produções e artísticas Daí por detrás das câmeras Valeu, Clarinha Valeu, Clarinha Não, cá, não Chocolate Só veste não Que amanhã pode acontecer Inclusive em nada Só veste não Cala a gata, rasteja até o dia E cria asa Já veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa, já veste não Que amanhã ela apora na porta da sua casa Já veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza se carrega, segue seu compasso Inesforavelmente chega lá Já veste não Observe o que vem subindo a ladeira Seja a princesa a pé ou seja a lavadeira Saia mais alto, vai ter que suar Catarina Produção de Artística Coisa boa é namorar Só uma emoxista Mas se eu morasse aqui pertinho, nega Eu teria eu que ia viver E trazer um pátio cheio Pra derramar em você Pede seu vestido logo, nega Vamos antes de chover Pode ser vestido logo, nega Se tira a mim dá prazer Quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o jornação E cantando o belo choro E dando o cheiro do cangote Por baixo do lençol Já foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim a viver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Vim menor Vão quebrando aqui o protocolo Essa aqui é do saudoso e inesquecível Luiz Gonzaga O rei do baiano Mas todo tempo Quanto ao rapper Pera, pra mim é pouco Vai dançar com meu forensic Numa sala de revolter Mas todo tempo Quanto ao rapper Pera, pra mim é pouco Vai dançar com meuờ Numa sala de revolter Todo tempo Quanto ao rapper Pra mim é pouco Vai dançar com meu Só fico Cristiano Quando o dia amageia É pra dançar Se eu pudesse Evitar Semparação Vai nós viver Com alguma Sepulhu Nosso amor vai aumentar, pra que faça indecisão Todo tempo, na saca meu beijinho, na sala de reboco Todo tempo, no ré pra mim é pouco Na saca meu beijinho, na sala de reboco Na saca meu beijinho, na sala de reboco Mas show do tempo, no ré pra mim é pouco Na saca meu beijinho Na sala de reboco Olha, sou um caçador, moro na cidade Só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e pro lado Não tem quem escapa da minha visão Sou um caçador Só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e pro lado Não tem quem escapa da minha visão E todas as casas que eu já cacei A mais complicada, eu vou lhe dizer Pode chegar perto e ela correr Pode ter certeza que é coxinha Corre viado Se não eu te como Corrido ou assado Corre viadinho Corre viadinho Se não eu te como Cozido ou assado Corre viado Corre viado Se não eu te como Cozido ou assado Corre viado Corre viado Se não eu te como Vai pra lá Acabar da pete Cozido ou assado Cozido ou assado Vai embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor de esquecer de tudo que a gente fez E vai Vai embora E sai da minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor de esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção E amalou meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser rapaz De ferir meu sentimento De vender a minha paz Não sou do tipo que se acha Se humilha Se arrepende E volta Vai embora E sai da minha vida de uma vez Não vai embora Nosso favor de esquecer de tudo que a gente fez Não vai embora E sai da minha vida de uma vez Não vai embora Faça o favor de esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção Que abalou meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos e vender a minha paz Não sou do tipo que se arrasta, se unida, se arrepende E volta atrás Toda uma performance ali De hora nascimento pra você Secretinho na safada Simbora compartilha meu povo O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria, bem-dia Me lembra teu rosto e desejo Teu olhar Quando estou em teus laços, seu calor Me aquece, envolve teu amor Me faz ver um mundo diferente Ao meu renal Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao seu lado Já você me transmite amor e paz Segura essa mensagem E tudo mais Descobri um amor que não encontrei Jamais Jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais, jamais Não, não Não encontrei Eu não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o mar A brilha tão fria, vem de lá Me lembra doce o desejo e teu olhar Quando estou em desgraça o seu calor Me aquece e envolve teu amor Me faz ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou em adorado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais, jamais Não, não encontrei Eu não encontrei Jamais Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Tô só coladinho porque já tô bem animado